Olá pessoal, eu sou o Muratio Azevedo e esse é mais um vídeo para o quadro Filmes para o Final de Semana E o filme que eu vou indicar hoje é Snipe Americano, um filmão Segundo o New York Post, ele classifica como o filme mais extraordinário do ano É um filme que eu gosto bastante, inclusive até quando eu comprei ele eu ganhei um brinde Snipe Americano, é um filme que eu gosto muito Dirigido por Clint Eastwood, que para quem não sabe foi um ator muito famoso na década de 60 Fazia muitos filmes de faroeste, inclusive ele atuou naquela trilogia dos Dólares Que são clássicos do cinema americano E que agora, recentemente, mas ele dirige, não atuou muito E ele dirigiu esse filme aqui que eu gosto muito, que é o Snipe Americano Ele é um ator, é um diretor que já fez vários filmes, já dirigiu o Sully, o era do Hugh Huggs recentemente Dirigiu em vídeos também, que é outro filme que eu gosto muito Só que hoje ele está mais focado na questão de dirigir, e ele dirigiu muito bem esse filme do Snipe Americano Alguns dizem que até que é o melhor filme que ele dirige Foi indicado a seis Oscars É um filme muito interessante, ele trata da história de Chris Kyle Que na verdade, Chris Kyle é um personagem, uma pessoa que existiu de verdade Ele era um sniper dos Estados Unidos Que ele foi para o Iraque E ele era um sniper muito habilidoso, ele era muito preciso E ele tem uma história interessante, porque ele mostra os traumas, nesse filme mostra os traumas dele, né Que inclusive tem até um livro falando sobre a vida dele Que mostra os traumas da vida dele Que mesmo depois que ele saiu da guerra Mesmo depois que ele saiu de todos os conflitos Mesmo quando ele voltou para os Estados Unidos Ele ainda tinha seus conflitos, né Tinha seus traumas da guerra Porque ele matou muita gente, né, ele era um sniper Tem mais de 160 mortes confirmadas de sua autoria E o filme aborda bastante isso Mostra o trauma dele, né, quando ele voltou para os Estados Unidos Mostra algumas cenas bem fortes O filme é muito bom mesmo Inclusive ele é o ator que interpreta o Chris Kyle no filme, né O protagonista é o Bradley Cooper Que é um ator muito conhecido Já atuou em vários filmes Carlos 39 Atua em Trapassa, que é outro filme que eu gosto muito Aquele Lado Bom da Vida Ele já atuou em vários filmes É um ator muito conhecido Então, pessoal, esse é o filme que eu indico Desenca Americana É um filme muito bom, filme de guerra Para quem gosta, é sensacional Inclusive até a bilheteria dele foi primorosa Foi uma ótima bilheteria A crítica Sucesso de crítica e bilheteria Se ele está lá no final de semana Não está pensando em um filme para assistir Desenca Americana é que eu indico É isso aí, pessoal Qualquer coisa Curtem, comentem, compartilhem no canal É isso aí Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau